E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, porém eu tô um pouco chateado com uma situação que rolou aqui comigo. Mano, o negócio é o seguinte, cês lembram que eu fiz um vídeo esses tempos atrás mostrando uma visita que eu recebi do meu vizinho aqui em casa? E eu coloquei meu vizinho pra correr com uma arminha de airsoft que eu tenho, que é uma arminha assim bem realista, parece ser muito uma arma de verdade. E gente, eu recebi muitas mensagens a respeito desse vídeo e algumas delas, principalmente uma em específico, me deixou bastante assustado, porque aconteceu, mano, de eu ser ameaçado. Isso mesmo, aconteceu de eu ser ameaçado e eu quero mostrar pra vocês o que que aconteceu, o porquê eu fui ameaçado. Essa história desse vizinho é um negócio que já vem me encasquetando a cabeça, já vem me tirando o sono há muito tempo. E é um assunto que eu não gosto nem muito de falar, porque é um negócio assim, tipo, muito chato, é um negócio muito ruim. Alguns amigos aqui de casa já presenciaram esse vizinho enchendo o saco, sabe? Tipo, já não é a primeira vez. O Lima, que veio aqui tirar umas fotos pra mim, já encontrou o vizinho aqui na frente reclamando, sabe? Ele tava sem entender nada. Eu nem entendi direito o que tava acontecendo. É, ele reclama nada, né? Ele reclama de barulho assim, tipo, cuidado. A gente não tava fazendo nada, ele fica entendido. É, cuidado apertar muito forte aí a tecla do notebook e ele achar ruim, né? Mas você viu, né? Ó, a primeira vez que você veio aqui, ele veio ali encrencar comigo. Tipo, eu falei, meu, vocês ficam aí, deixa eu conversar com ele, entendeu? Porque ele é um problema. A Maria também já presenciou, cadê a Maria falando nisso? Tá lá em cima. Tá lá em cima? Tá. A Maria, o Eduardo, a Amanda, minha mãe, todo mundo já presenciou esse vizinho fazendo alguma coisa chata aqui em casa. E da última vez que ele veio aqui em casa, mano, eu peguei e, tipo, assustei ele. Eu peguei minha arminha e eu falei, mano, se você não sair daqui, eu vou te dar um chumbinho no bumbum. Vou te dar um no pé, não sei. E eu mandei ele embora. E ele, gente, foi embora, tá ligado? Ele saiu vazado. Só que eu recebi uma mensagem me ameaçando muito. E é uma mensagem que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo o que foi que aconteceu. É uma situação muito chata, uma situação muito constrangedora, que eu acho que eu tenho a obrigação de compartilhar aqui com vocês pra vocês entenderem o que que tá rolando. De qualquer forma, esse vizinho aí, eu já dei queixa nele na delegacia. A gente já abriu um boletim de ocorrência contra ele e ele tá sendo investigado. Tanto, tipo, pela vez que tentaram colocar fogo ali na frente e tanto por essas ameaças que ele vem fazendo. Um outro dia ele até tirou uma arma de verdade, assim, na cintura pra mim, que, tipo, mano, fiquei em choque, né, velho? Porque, como assim, do nada o cara me mostra uma arma. Então, é sobre esse assunto que a gente vai falar. Eu vou aproveitar que o tempo deu uma limpadinha. Já não tá aquelas coisas o tempo, porém, dá pra gente sair de moto. Tá chovendo muito aqui na minha cidade, ó. Tá tudo molhado, ó. Tá um negócio. E eu vou aproveitar aqui pra nós dar um rolezinho de moto pra falar com vocês sobre esse assunto, mano. Porque é um assunto muito delicado. E eu me sinto melhor, sabe, na moto, falando com vocês sobre isso. Então, vamos esquentar aqui a xijotona. Vamos dar uma volta e vamos falar aí pra vocês aí o que foi que rolou. Qual que é a mensagem que me mandaram. Bora lá. Enquanto a moto vai esquentando, só queria avisar pra vocês que tem várias roupas novas lá no meu site. Que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Tem blusa, tem camiseta, tem modelo feminino. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido, muito rápido mesmo. Então, pra quem não tem ainda o seu kit 021 da linha Jack, corre lá no meu site. Que tá aqui no primeiro link da descrição. Meu cachorro tem linha de roupa, filho. Vai. Jack, você tem roupa agora, né? No seu nome, né? Você não tá de brincadeira não, né? Tem comida ali dentro, ali? Pra você tá abandonando, assim, a câmera? Você tá deixando o cargo de youtuber pra ir atrás de comida. Meu Deus, eu não tô valendo nada. Tô valendo mais nada, gente. Então, ó. O toque já tá esquentou? Bora lá. Vamos falar sobre isso. Bora. Bom, rapaziada. A situação foi bem constrangedora dessa mensagem aí, tá ligado? Essa ameaça que eu recebi por conta de ter colocado o vizinho pra correr. Eu não vou mostrar a mensagem pra não expor a pessoa que me mandou ela, entendeu? Porque eu quero evitar problemas maiores, né, gente? Até porque eu não sei aonde isso pode parar, né? Tendo expondo aí a mensagem aí do Instagram dessa pessoa que me mandou. Eu sei que, mano, a mensagem falava o seguinte. Gente, já que você mostrou essa arma de brinquedo achando que assusta alguém, eu vou te mostrar agora uma de verdade. E você vai se colocar no seu lugar, seu youtuberzinho, sabe? A mensagem falava isso. E logo em seguida, a pessoa pegou e mandou uma foto da frente da minha casa pra mim, sabe? Mandou uma foto da frente da minha casa falando assim, eu sei onde você mora e a sua hora vai chegar. Mano, eu fiquei muito assustado com isso, sério. Tipo, porque, velho, por causa de um vizinho chato, eu tô sendo ameaçado, velho. Tô sendo ameaçado. E ele não falou na mensagem o nome do vizinho, coisa do tipo. Porém, ele falou a respeito do que eu fiz, né, pro vizinho. Pra mandar ele embora, né, mano? Porque esse vizinho, ele já tá passando dos limites faz tempo. E da última vez, ele até, tipo, ameaçou mostrando uma arma, sabe? Então, eu queria fazer alguma coisa pra que ele sumisse daqui. Pra que ele fosse embora, pra que ele parasse de me atormentar. E, mano, olha a gravidade que isso aí tá pegando, sabe? Tá pegando uma gravidade, assim, muito alta, um negócio assim muito chato. E tá complicando bastante aí o meu dia a dia. Muita encrenca, sabe? Muita encrenca pra pouca coisa. Por causa de barulho de moto, de carro, né? A única moto minha que faz barulho de verdade é essa aqui. Essa aqui faz mesmo, eu falo. Essa aqui é só o cano. Um escape de R$32,50, a raiz que eu comprei quando essa moto aqui era financiada até o caroço, né? E eu não tiro esse escape. Esse escape aqui, ele tem uma história, né, a ser velada nessa moto. E eu não tiro ele nem se me dar um escape de R$10 mil e me pagar R$10 mil pra isso. O escape da XJ é raiz e ele fica. Porém, mano, a XJ, vocês mesmos percebem que, nos últimos tempos, eu ando muito pouco com ela. Eu quase não saio com a XJ mais. E, mesmo assim, tenho arrumado problema só por conta de moto com escape original. Não sei se, mano, não sei não. Tenho quase certeza que, pra mim, é coisa de inveja, sabe? Inveja dele, porque não tem cabimento. A primeira vez que ele reclamou foi da CB1000, quando ela tava de escape original. Tinha acabado de comprar, né? Depois ele reclamou do Corvette. O Corvette nem era tão barulhento. O Corvette não era realmente barulhento. E, mano, é chato isso. É chato isso, porque eu tenho que viver meu dia a dia, tipo assim, de bem. E acabo, tipo, me estressando, sabe? Tendo dor de cabeça por uma coisa, mano, que é uma coisa muito simples. Algo que realmente não era pra estar acontecendo, mano. Algo que não era pra estar acontecendo. É complicado, mano. Realmente é complicado, sabe? E eu vou fazer o seguinte, vou me manter firme, né? Até porque mandou foto da minha casa. Mas um monte de gente sabe onde é a minha casa, né? Um monte de gente interfona aqui em casa, né? O vizinho vem aqui em casa. Então, mano, o fato do cara ter mandado uma foto da minha casa também não me deixa assustado. Eu acredito que quem procura a minha casa acaba encontrando, né, mano? Tipo assim, tem dias aí que vem bastante gente em casa atrás de mim. Então, pra mim, acho que não vai mudar ele saber o meu endereço. Mas me preocupa bastante ver uma mensagem desse tipo aí, falando que vai mostrar o que é a arma de verdade. Que eu vou aprender, ter uma lição, sabe? Por algo, tipo assim, fútil. Algo que nem é grandes coisas, né? O que que essa pessoa tem a ver com o vizinho, né? A não ser que seja alguém conhecido dele. Mas o que que essa pessoa tem a ver com o vizinho a ponto de vir querer me ameaçar aí, mano? O que que essa pessoa tem a ver com o rolê pra querer vir me ameaçar? Mano, é tenso aí, velho. É tenso aí, rapaziada. Falar com vocês, mano. A gente vive umas coisas aqui, tem hora, que não bate, sabe? Não tem muito sentido. Fica complicado de entender. Fica complicado, né? Porque, mano, uma confusãozinha dessa, chegar num nível de gravidade desse de ameaça, tá ligado? É chato, velho. É chato e assusta a gente também, né? Porque eu levo uma vida de bem, tá ligado? Faço meus vídeos aqui, divirto um monte de gente e a pessoa vir me ameaçar. Tipo, é de, mano, é de se complicar aí, de deixar um ponto de interrogação muito grande na cabeça, mano. Deixa um ponto de interrogação muito grande na cabeça. Eu não penso em mudar, sabe? Talvez esse ano aí eu mude de casa e nem é tanto pelo vizinho, sabe? Mas, assim, às vezes pelo canal também. Eu penso que talvez a gente já esteja na hora de ter uma casa de gravação nova, né? A casa que eu comprei para meus pais, eu vou ter meu quartinho com eles e tal. Mas eu pretendo ter casa de gravação ainda. Até porque sempre tem gente aí que ir gravando comigo ali em casa, né? Vocês viram ali, tá a Maria, prima dela. Daqui uns dias a Maria vai para a casa da mãe dela, vai para a casa da vó dela e volta. A Camila tá chegando aí, a Mila Vlogs tá chegando aí. E isso não dá para receber todo esse pessoal assim na casa da minha mãe, né, mano? Por mais que a casa da minha mãe que eu comprei, que a gente tá reformando, é grande, é complicado, né, velho? Tipo, se misturar muito assim, mano. Então vai ter outra casa de gravação. Eu acho que esse ano ainda, hein, mano? Não sei, não sei. Eu gosto da casa ali que eu tô. Não é uma casa da hora para gravar. É uma casa grande, tem espaço, né? Só que também tem uns problemas, né, mano? Tem esse vizinho, eu acho a garagem um pouco pequena, né? Muita gente sabe onde eu moro, né? Também é outro problema. Isso, tipo, não é seguro. Não é seguro. Então, eu acabo pensando nisso. Eu acredito que em breve eu vou acabar fazendo alguma coisa desse tipo. É, foda, mano. É foda, sabe? A gente leva uma vida tranquila, uma vida de bem. Não faz mal para ninguém. Para, tipo assim, receber uma mensagem dessa, mano. Receber uma mensagem dessa. Vou te falar. Assusta, hein, velho? Assusta muito. Porque, igual eu falei, eu sou de bem. Não quero mal de ninguém, sabe? E aí, tipo, você receber uma mensagem dessa, mano. Aí é complicado, né, rapaziada? É complicado. Porque o máximo que eu quero fazer no meu dia a dia é vocês se divertir, é vocês ser felizes aí. Inspirar muita gente, sabe? Pessoal aí que sonha em ter uma moto, um carro. Ter uma vida melhor para dar para a família. Entendeu? Minha meta é essa, mano. Inspirar vocês. Ajudar vocês, sabe? Trazer meus conteúdos aí diariamente para estar alegrando todo mundo para encontrar um problemão desse, mano. É tenso, hein, mano? É tenso mesmo, gente. Ó, fazer o seguinte. Vamos sair desse vídeo por aqui? Vamos que vamos, ó. Corte de giro. Corte de giro para o vizinho invejoso. E é isso. Até o próximo vídeo. Logo, logo eu estou de volta. Até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.